M.C. Zé Luca O Pirra e a Machuca É o Ricardinho, tem Neuro Z É o Playboy, Cartamelo ZB Lembrança daquela mina lá do tempo da escola Eu viajava nela e ela nem me dava bola Mas o mundão girou, mulher, e tu me quer agora? Didi Treze tá doando, colecionou das mãos O bote da XR, vou lá e buscar você Pra nós poder puxar o rodão Quer prazer? Então você vai ter Toda noite pra te comer Isso você sabe já faz um tempão Antes ela me dava bola Na época da escola Agora ela chora pedindo atenção Sabe que o Zandu tá de marola E o mundo deu falta Postura de batido, moço e coração Hoje eu vou botar em você O soca em você Eu vou botar em você Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar em você O soca em você Hoje eu vou botar em você O soca em você Hoje eu vou caturrar o teu banho E depois que eu comer você Teu nesta que os bater Vai provir nada que eu vou usar Hoje eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar em você Lembrança daquela mina lá do tempo da escola Eu viajava nela e ela nem me dava bola Mas o mundão girou mulher e tu me quer agora De trezentar do ano, colecionou das mãos Pode dar XR, vou aí buscar você Faz nós poder puxar o meu cordão Quer prazer? Então você vai ter Toda de empate com o meu Isso você sabe já faz um tempão Antes ela me dava bola Na época da escola Agora ela chora pedindo atenção Sabe que o Zandu tá de marola E o mundo deu falta Postura de batido, moço e coração Hoje eu vou botar em você Hoje eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar em você E depois que eu comer você Teu nesta que os bater Vai provir nada que eu vou usar Hoje eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar em você Hoje eu vou passar em um dia Hoje eu vou passar em um dia Hoje eu vou passar em um dia Hoje eu vou ficar com aonde